E aí Saudações amigos Camaleão aqui E no vídeo de hoje eu vim fazer Uma unboxing aí De algumas Nerdices né De pokémon E eu adquiri algumas coisinhas E decidi né Vim aqui compartilhar com vocês Primeiro eu tenho aqui A lata Do Mewtwo Já tinha, já fazia um tempo aí Que eu já tinha ela mas Eu ainda não tinha feito a unboxing dela E também alguns Busters Retro né Um de Platinum Outro de Diamante Pérola E outro de Diamante Pérola Também Essas cartas eu sei que Literalmente não vão ter mais nenhuma função Oficialmente Mas foi legal Eu ter ganhado elas Então eu vou aproveitar pra fazer A unboxing delas Também Deixa eu acumular um pouquinho Acabei pegando aí Um booster outro dia De fronteiras cruzadas Bem bacana também E Além disso Eu acabei adquirindo Do Japão Um Com o Shaochi Ou como se vocês preferirem dizer Mijumaru O plush dele Só que ele também fala Né Muito engraçadinho Eu acabei pegando ele aí Também pra fazer Uma Unboxing Ok Então vamos começar aí primeiro Com os Busters Então vamos lá Primeiro com esse de Diamante Pérola Secret Wonders A câmera provavelmente tem o foco automático Aqui Então isso dificulta um pouquinho Pra poder fazer Unboxing Vocês verem bem Tá Vamos lá Tempe Semblight Pinsir Não sei se vocês vão conseguir ver bem Muck Burmy Bagon Quillfish Marip Reverse Gastrodon E uma Suicone Holográfica Ok Vamos aí pra mais um Diamante Pérola Aí Diamante Pérola Magic Down Vamos lá Hoje eu tô um pouco gripado Tá Então vocês não Não reparem não Vamos lá Ampo Ampo Stunk Uma Helix Fossil Bannery Changling Pringplup Quickball Staravia Reverse Shallows E uma Minum Ok Agora aqui pra finalizar Esse retrô A Platinum Do Charizard Vamos lá Inkada Pannery Pannery Goldin Meow Magnemite Bibarel Staravia Manitrick Reverse Helicath E uma Empoleon FB Muito bacana Então aí Dando destaque Principalmente aí Pra Suicone Holow Bom Isso aqui São só Mesmo Uns Retros Como eu Disse Não tem Mais Nenhuma Função Oficial Mas Eu achei Legal Fazer Unboxing Delas Aqui Então vamos Lata Do Mewtwo Vamos Abrir A lata Aqui Uma lata Muito Bonita Vamos Dar uma Olhadinha nela Aqui Antes Aqui é um Darkrai Mewtwo Cry Quase Se não me engano Tem as outras Duas latas Deles Latas Deles E é isso aí Vamos abrir Aqui Primeiro A gente Tem Uma Mewtwo EX Bem Bonitona E Como sempre Eu vou sortear A Mewtwo No canal Tá Mas no final do vídeo Eu falo sobre isso Vamos tirar aqui O computador E os Busters Aqui Ops Tá vazia Vou pôr o Marion Aqui dentro Vai Então Dragões Enaltecidos Dragões Enaltecidos Dragões Enaltecidos E uma Exploradores Da Escuridão Só Sozinha Aqui Vamos começar Por ela Então vamos lá Fazer bastante tempo Que eu não abria Busters Exploradores 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 Da Escuridão Ojo Cheek Timber Shelmatch Printlump E Professora Juniper Acabamos por aqui Aron Magmar Trubish Gabite Cielo Mais uma Mais uma aí Roi Quasa Dragões Enaltecidos Opa Pacotinho Me tolando Rasgando Pacotinho Nose Nosebass Nosebass Yama Ruflet Durant Rock Rockcrawl 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 E por fim Mais uma De dragões Enaltecidos Murkrawl Murkrawl Yama Trubish Cachecol De resgate Tá muito Tenso Meu foco Hoje Da câmera Tentando Dar uma Arrumada Mas tá Um pouco Difícil E Emolga Então Aqui Esses Busters Acabaram Da lata Mewtwo EX E ainda A gente tem Mais A Fronteiras Cruzadas Né Então Vamos lá Fronteiras Cruzadas Pra vocês Bom Pikachu Taylo Panepid Mapa da cidade E uma Tranquil Nada De bom O mapa da cidade É bom Mas De todas Essas Nada De interessante Então vamos lá Antes de eu Começar Aqui A unboxing Do Mijimaru Eu tenho Esses Busters Pra fazer Sorteio Esses daqui Envia uma Mensagem Aí No meu Nos comentários Falando Por que você Gostaria de Ganhar Tá Na última vez Que eu fiz isso Teve uma Ou duas Pessoas Que não Souberam Lidar Por ter Perdido Né Gente Eu classifico As respostas Pelo meu gosto Então se eu gostei Da resposta De boas Entendeu Como tem muita Gente que responde E agora só tem Uma Duas Três Quatro Cinco Você tem que saber Que você tá Sujeito a ganhar Ou a perder Então se você Não sabe perder Por favor Não participe Tá Porque Isso gera Muita Muito Mimimi Muitas Sei lá Pessoas Até as pessoas Que estão por ali Ficam constrangidas Por isso Então se você Não sabe perder Não participe Tá É fácil É simples O que eu posso garantir Para vocês É que esses não são Os últimos sorteios Do canal Sempre vai ter Novidade por aqui Enfim Esse aqui São Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Busters E esse daqui Do Mewtwo É o seguinte Para você ganhar ele Você tem que curtir lá A página Do Facebook E todo mundo Que estiver lá No Facebook Já vai estar Concorrendo Tá Então curta a página E você pode ganhar Uma EX Do Mewtwo Para jogar lá No TCG Online Ok Então é isso Vamos lá E depois também Eu anuncio No próximo vídeo Tá Provavelmente No próximo vídeo Unboxing Eu anuncio Quem ganhou O que Tá Então Só para ficar mais Mais simples Assim Para não ficar Para não ter muito erro Esse aqui É o Midiomaru Ou para quem conhece Como o Ochaute Né É um Pokémon Que eu gosto Muito Para quem não sabe Ele é um dos meus Pokémons Favoritos Assim Principalmente Da quinta Geração Ele Para mim Foi um dos melhores Eu não fui muito fã Da última evolução dele Mas eu realmente Gosto muito dele Ele é muito Engraçadinho E tudo mais Então Eu estava Passeando Há uns meses Atrás Pelo ebay E encontrei Essa belezinha Tem aqui Inclusive Tem outras versões Também A gente pode Encontrar Aqui Deixa eu dar Um look Aqui para vocês Do Stargea Ou do Snive Ou Snive Do Bokabu Ou Tepig E do Pikachu Também Tem O do Emonga Se não me engano Tem do Silveon Já Tem outros Também Tem das gerações Passadas Peplup Outra versão Do Pikachu Tem Togepi Tem vários Mas essa foi Da quinta geração Se não me engano Foi lançada em 2011 Se não me falha Memória Ok Para quem não sabe Eu gosto muito De Plush O Pelúcia Do Pokémon Não tenho nada Contra Quem não curte Mas eu espero Que isso Seja recíproco Cada um faz O que gosta Concorda? Então Eu gosto bastante De colecionar Qualquer coisa Seja de Pokémon Mas eu acho Que Pelúcia Se ela for Principalmente Não as Fakes Da China Mas as verdadeiras Apesar que eu tenho Muitos fakes Da China Eu acho Que é mais fácil Manipular Do que Action figure Porque o problema Das miniaturas Ou até action É que você tem que Deixar elas Bem preservadas Porque quando Pega poeira E tudo mais Gruda naquele Como chama Aquele material E fica Muito sujo Então tem que ter Uma manipulação Bacana Você tem que deixar Sempre no vidro Eu tenho algumas actions Eu preservo elas Dentro da caixa Porque Se você quer preservar É o único jeito Ou deixar elas Como se fosse Uma redoma De vidro Mesmo Mas a pelúcia Ela é mais fácil Para manipulação E Para você Deixar ela mais Preservada É mais fácil Do que as actions Então Na minha opinião Obviamente Então Eu acabei Adquirindo esse Eu tenho outros Mas esse aqui Vai Como Unboxing Para vocês verem Comprei no ebay Custou 50 dólares Mais ou menos 100 reais Se vale a pena Ou não Bom Eu tenho outros Vale a pena Então Querer mostrar Esse aqui Para vocês Então vamos lá Chega de Mi 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 Vamos abrir a caixa Aqui Essa caixa Tem que ser Aberta Primeiro Aqui do canto Aí a gente abre Então a gente Puxa aqui Ah Antes de abrir a caixa Vamos mostrar aqui Para vocês Olha como eu sou Aqui a parte de trás Como monta Sim 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 O aparelho Que faz ele falar Vai bem nesse lugar Sim Sim Podem zoar Podem zoar Que eu mesmo Acho isso muito engraçado Mas sim Ele Ele vai exatamente Nesse lugar Que vocês estão Vendo Tá bom É um aparelho aqui Você coloca as pilhas Parafusa E já era Ok Aqui liga e desliga Ah Os telefones Para quem quiser ligar lá Pedir uma pizza Enfim Ah Com o guri Com a guriazinha E vamos continuar A unboxing Eu já estou falando Daquele assunto Porque eu sei Que alguém vai falar Né Sempre tem aquele que fala Mas nossa O aparelho vai bem lá É Vai bem lá Eita 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 Vou tentar não Deixar o vídeo muito longo Mas também vou tentar Não editar muito o vídeo Para vocês ir acompanhando Aí Tá Qualquer coisa Vocês vão pulando Para ver E tudo mais Aqui Opa Caiu alguma coisa Vamos lá pegar Aqui está O manual Né Aqui Isso aqui Isso aqui É must Tá galera Qualquer plush Oficial Que você compre O original Tem que vir Um papelzinho Preto e branco Desse jeito Bem fininho Inclusive Eu vou fazer logo logo Um vídeo Sobre plushes Fakes E oficiais Lembrando que eu Usufruo Né Possuo Os dois Mas eles tem Certas vantagens E diferenças Um dos outros Né Então Apanhando Como sempre Para tudo que eu abro Ok Tem mais um fio E aqui está O plush Tá Provavelmente tem que encaixar Mais Aqui Mas Aqui está ele Para quem saber Mais ou menos O tamanho É mais ou menos Ó Uns dois Quase Uns dois CDs e meio Assim Só para vocês terem Uma noção Do tamanho É bem bonitinho E vamos lá Ver o que dá para fazer Aqui Então a gente Abre aqui E Retira O aparelhinho Que faz O processo Aí Para ele poder Falar Né Vamos desparafusar Aqui Então Aqui vai Elas As pilhas Aqui São as famosas Pilhas palito Né Como a gente Chama Ok Ok Aí Uma vez que você coloca Você Obviamente Vai ligar E vai Né Como falado Introduzir Então Vamos lá Fala Oi Para a galera Aí Mijumaru 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 Bonitinho Para quem está Se perguntando Esse plush Também tem na versão Em inglês Ele fica falando Oshawote E É muito bonitinho Também Né Então O segredo É você falar O nome dele Ou uma frase Com o nome dele E ele vai Te responder Da seguinte maneira Né Então Mijumaru O Mijumaru Tá um pouco triste Agora Galera Acho que ele ficou Muito tempo Dentro daquele saco Lá Então Como eu disse Tem a versão Em inglês E tem a versão Em japonês Se eu não me engano Também tem a versão Em francês Eu não sei Mas eu sei que tem Dessas duas Ok Então É isso amigos Um abraço Para vocês Espero que tenham gostado Da unboxing Do Mijumaru E das cartas E a gente se vê Na próxima Então Um abraço Para vocês E fui E também Mijumaru Dá tchau Para todo mundo Mijumaru E é isso aí galera Um abraço Para vocês E fui Miju Miju Miju